Play Art Home Video apresenta Carla Pérez, a verdadeira loira do Dian. Mas essa baianinha parece uma cinderela. Cinderela Baiana, o filme que marca a estreia de Carla no cinema. Uma comédia musical destinada ao público jovem e feita por jovens. Chega desse vai e vem, eu sei que é meu bem e sempre vai voltar. Então você se fica me espiando todo dia? Não, hoje, foi só hoje. Às vezes. Cinderela Baiana. Ih, tá aí, Cinderela Baiana. Um conto de fada em ritmo de axé. Vá não derreter, não derreter, não derreter. Vá não derreter, simbora. Quem você pensa que é? Hein? O Pierre? O Pierre é o maior empresário de shows de Salvador. Quem cai nas mãos dele, tá feito. Você vai participar da seleção amanhã? Com as participações mais que especiais de Araqueto. Araqueto, Araqueto, quando toca Deixa todo mundo pulando, queima em pipoca Balé Folclórico da Bahia E Alexandre Pires, entre muitos outros. O primeiro vai, o primeiro faz Quem provar se amar É tão maneiro, vai É bom demais Não tem como duvidar O meu primeiro vai, o primeiro faz Quem provar se amar Você dança muito bem, hein? Obrigada Tudo isso em meio às belas paisagens de Salvador E seus famosos pontos turísticos Cinderela Baiana Muita música Humor e álcool astral Breve na sua locadora BOT BOT E a